E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão cheios da presença de Deus? Eu estou bem, graças a Deus, buscando a face do meu Deus de maneira contínua. Por isso, estou aqui com você, nessa manhã. Seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o pastor André Luiz e eu tenho a honra de, mais uma vez, estar na presença de Deus em ótima companhia, a sua companhia, certo? E você pode fazer com que essa família aqui do YouTube, ela cresça. Você pode pegar agora essa oração e encaminhar para pelo menos dez pessoas. Dez pessoas que você sabe que necessitam de uma resposta de Deus. Você está procurando uma resposta de Deus? Eu estou esperando, aliás, para a minha vida, uma resposta de Deus. Porém, ontem ele me deu respostas. Agora, para hoje, existem coisas novas de Deus para a minha vida e para a sua também. Tá jóia, gente? Ó, deixa eu só, antes de nós orarmos aqui, eu quero agradecer a vocês. Eu tenho recebido, às vezes, algumas sementes. Alguns de vocês têm sido generosos, estão semeando na minha vida, estão mandando um pix que tem aí na descrição do vídeo. Eu não vou citar os nomes aqui, queridos, para não parecer, para não constranger vocês. Porque pode parecer assim, poxa, ele citou o nome do fulano, do cicrano, do beltrano, não citou o meu. Fica parecendo que eu estou forçando ou constrangendo você a fazer isso. E de maneira nenhuma você é constrangida ou constrangida a fazer o mesmo. Até porque isso é algo de fora, o íntimo é entre você e o Senhor. Mas eu só quero que você saiba que eu sei. Enfim, eu oro para que Deus te abençoe. São sementes. E a semente, ela vai dar fruto. E você está semeando em terra boa. E Deus vai honrar a tua vida, tá? E é isso aí, gente. Pessoal, antes de nós orarmos, eu quero... Aliás, começar orando, né, por você. Fecha aí os teus olhos, se você pode. Hoje, eu não sei como que você está nesse momento, você já está correndo, já indo para o seu trabalho, se arrumando. Ou então, talvez você esteja acessando esse nosso tempo de oração, já de tarde ou mesmo de noite, não importa. O importante é que a presença de Deus está aqui. O nosso Deus não é preso ao tempo, ao espaço. Gente, tem pessoas que, por exemplo, assistiram ontem a oração que eu fiz de libertação da sexta-feira. Que é a oração que eu acabo fazendo, trazendo um estímulo maior para que as pessoas participem, né? E pessoas recebendo libertação, curas, agora. E não participaram comigo no ao vivo. Então, não há essa necessidade, né? Ok, gente? Espírito Santo querido, nós te buscamos aqui nesse dia. E nós estamos aqui por sua causa, Pai. Estamos aqui por tua causa. Não estamos aqui para ouvir homem nenhum. Estamos aqui, ó Deus, porque queremos a tua presença. Nós queremos uma direção do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos uma mudança, Deus. Em nome de Jesus. Fala conosco, ministra, as nossas vidas. Gente, uma vez eu estava num lugar, na verdade era uma reunião de célula, certo? E naquela reunião, quando a reunião foi terminando ali, e tinha um rapaz, e ele estava com muitos problemas na vida dele, e ele pediu uma oração, e eu orei por ele, gente. O que aconteceu? A causa, a razão dos problemas daquele rapaz eram demônios. E o demônio manifestou. O demônio canalizou ali o rapazinho. Era um jovem, hein? E ali, enfim, né? Começou o processo de libertação. Ordenei demônio, você fica amarrado em nome de Jesus. Ele ficou lá assim, né? Quem está com você aí? Ah, são vários demônios e tal. Aí ele me deu o nome lá de um demônio. Uma tal de pombagira maléfica. Cada coisa, né? Enfim, só curiosidade aqui. Amarrei o demônio e tal. Só que assim, gente, o menino, ele estava com a vida bem complicadinha. A libertação, gente, faz parte da libertação, sim, a expulsão de demônios. Mas o principal é a pessoa ter uma experiência com Deus e a identificação das portas que fizeram com que os demônios pudessem entrar e ocupar a vida da pessoa. E o rapazinho estava cheio de mentira. Ele estava... Ele já era cristão, mas ele estava com a vida de pecado, fazendo coisas escondidas. Ele tinha um envolvimento com uma garotinha e ele não tinha... Garotinha não, uma mulher, né? Garotinha. E ele estava escondendo aquele envolvimento pecaminoso. Então, quando a pessoa esconde o pecado, quando a pessoa não se abre para a libertação, para o toque de Deus, quando não há quebrantamento, o Espírito Santo, ele respeita. Ele não vai invadir a privacidade da pessoa, né? E eu tive um pouco de dificuldade nessa libertação, gente. E assim, como eu sou uma pessoa que faz parte do meu ministério, eu tenho dons outorgados por Deus, eu fluo, por exemplo, com discernimento de Espíritos, com palavras de conhecimento. Muitas vezes, Deus me revela a vida da pessoa. Então, eu sentia, até por conta do discernimento de Espíritos, sempre eu sinto os ambientes. Nem sempre, não é quando eu quero isso, mas muitas vezes, quando o ambiente está muito carregado, eu percebo aquele ambiente. Gente, que dificuldade. Havia uma opressão ali, uma guerra. E ali, o que aconteceu, gente? A coisa não fluía. O demônio, sabe, ele ia sair, mas ele dizia para mim que ia voltar depois, porque, enfim, dava risada e aquela coisa, né? E assim, gente, a coisa não ia, não ia. Com a dificuldade tremenda, o demônio resistindo. O que eu fiz, pessoal? Eu consegui fazer um rápido telefonema. Eu deixei o demônio amarrado. Você vai ficar amarrado aí, demônio. E eu estava sozinho, acabei ficando sozinho. As pessoas foram embora. Não é o ideal a gente fazer essas coisas sozinhos. É importante estarmos ali com alguém, nos ajudando. Eu acabei ficando sozinho. E o demônio estava amarrado, né? Ficou com as mãos, assim, algemadas. Eu falei, você vai ficar algemado aí, rapaz. E ele bravo. Era uma sexta-feira de noite, né? O dia que eles gostam de receber as oferendas. Ele queria ser liberado para poder aprontar dele ali. Me solta, tem que ir embora. Tem gente me invocando lá nos terreiros. Era uma barata, gente. Fundo espiritual. Eu falei, você vai ficar amarrado aí, demônio. Ele lá amarrado. E eu peguei e fiz um telefonema para algumas pessoas que eu conhecia, pedindo oração. Eu falei, gente, ore aí, porque eu estou num momento aqui delicado. Há uma opressão muito grande. Porque assim, gente, eu expulsava o demônio, ele saía. Mas passava um pouco, ele voltava, entende? Ele voltava e aquela... Mesmo o demônio saindo, eu via que ele não tinha... Tipo assim, ele tinha escondido o domínio. Porque às vezes o demônio não sai, viu, gente? Às vezes o demônio só esconde da pessoa ali. Então, a pessoa... Não, está tudo bem. Você está bem? Não, eu já estou bem. Mas não está bem. O demônio ainda estava ali, né? E eu percebi aquilo. Então, eu liguei pedindo uma ajuda. Eu liguei para três pessoas, para que elas pudessem orar por mim. Nos ajudar naquele processo. Gente, cinco minutos depois das ligações, o ambiente mudou totalmente. E assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Foi a minha primeira experiência do poder da intercessão, apoiando a obra de Deus. O demônio ficou fraco, gente. Aquele ambiente terrível, aquela nuvem negra se dissipou. E enfim, expulsei o demônio com mais facilidade. E ali eu percebi, sabe, queridos? O valor da oração, da oração intercessória. Você que está aí me assistindo, às vezes você faz aquela oração, você nem imagina. Aquela oração simples, você muitas vezes nem tem ali recursos para ficar usando palavras bonitas. Talvez você seja uma pessoa que nem tem a oportunidade de estar numa plataforma, pregando num púlpito. Mas você ora, você se ajoelha, você faz a sua oração a Deus. Você não imagina o poder que essa oração tem, o impacto que ela pode ter no mundo espiritual e na vida de uma pessoa, gente. E eu experimentei daquilo nesse dia. Valorize a sua intercessão. Dito isto, preste atenção comigo aqui. Atos capítulo 12. Presta atenção nessa história. Se você não puder abrir a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Herodes, meus amigos, mandou matar Tiago. Ele morreu. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada um para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. A luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo-o, seguia, não sabendo se era real, se fazia sentido aquele anjo ou se era uma visão que ele estava tendo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando-o a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro. Ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar para as pessoas que Pedro estava ali. Eles lhe disseram, você está louca? Ela, porém, insistiu em afirmar que era isso mesmo. Então disseram, deve ser o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro entrou batendo, perdão, entretanto, Pedro continuou batendo, eles abriram, viram ele e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. Gente, que história, que milagre tremendo. Pedro estava preso, Herói já tinha mandado matar Tiago, e aí Pedro foi preso. E ele estava ali, gente, com várias vigias, vários guardas. Além da prisão, homens segurando ele, não tinha nem como ele escapar. Seria impossível uma fuga daquela prisão. E a Bíblia fala o seguinte, mas ele estava preso. Vale dizer, gente, que Pedro, naquela época, ele era, nesse tempo aqui, nesse momento, o principal dos apóstolos. O apóstolo com mais evidência, referência para a igreja naquele momento. E ele sendo preso, a Bíblia fala que havia oração incessante da igreja em favor dele. Olha que tremendo, gente, oração incessante. E em resposta a essa oração incessante, um milagre extraordinário aconteceu. Bom, todo milagre é extraordinário, né, gente? Um anjo apareceu ali naquela prisão, enquanto todo mundo dormia. Tirou Pedro dali, quebrou todas as cadeias. Pedro me segue, Pedro foi saindo dali, não sabia se estava sonhando, se era uma visão, se era real aquilo. O anjo guiou ele até lá fora, depois desapareceu. E Pedro apareceu lá na igreja, enquanto os irmãos estavam congregados e orando. E, enfim, foi algo espetacular, algo maravilhoso. Humanamente falando, é até difícil pensar e imaginar. O que eu quero dizer para você aqui, sabe, assim como eu contei no testemunho inicial. Meus amigos, meus irmãos, a oração é um segredo, é uma chave. Talvez haja na tua vida alguma área debaixo de cadeias, problemas que não se resolvem, situações que se arrastam por anos, situações crônicas. Seja na tua família, talvez um filho teu que está envolvido ali com os entorpecentes, com as drogas. Talvez aquele casamento que, infelizmente, já está meio que desistido, falido. Talvez a sua vida financeira, enfim. Mesmo a sociedade atual, meus amigos, nós vemos aí um ativismo do judiciário, tanta coisa acontecendo, questão política. Enfim, gente, enfim, né? Não quero entrar nessa questão política, mas assim, nós percebemos uma dificuldade geral. Não importa, não importa a sua situação. Talvez você esteja na cadeia de alguma doença. Talvez você está encarcerado pelo câncer. Enfim, você não pode entregar os pontos. Você precisa orar. E a tua oração precisa ser incessante. Que não para, que não desiste. Não pare de orar. Você não tem ideia do impacto que a tua oração vai fazer. Você precisa garantir que o teu céu esteja cheio de oração. A Bíblia fala que tem um cálice lá no céu, sabia? Esse cálice, ele precisa encher. Ele se enche com a oração dos santos. Como está o teu cálice? Você tem que orar. Você precisa orar pela tua família todos os dias. Você precisa orar pela tua vida. Às vezes você não tem, porque você não pede. Você precisa aprender a orar pela sua vida financeira, sabia? Você tem que falar para Deus o que você precisa. Você tem que orar, fazer orações específicas. Orações específicas pela vida dos seus filhos. Conta a história que George Miller, conhecido como o herói da fé, esse homem teve 3 mil orações específicas respondidas, que ele teve a alegria de ver as respostas. Imagina disso? Orações específicas. Sabe quando você tem algo ali? Por exemplo, eu quero um aumento do salário, por exemplo. Eu quero um emprego novo. É lógico, né, gente? Não estou aqui. Tem que tomar um cuidado, né? A oração não pode ser aquela coisa assim, não é uma simpatia, não é... Tem gente que só busca Deus pensando que Deus é... A oração é como se fosse um caixa eletrônico para ir ali tirar dinheiro para si. Não, não é. Mas é lógico que o Senhor contempla as nossas necessidades. Mas esse homem teve 3 mil orações específicas respondidas. Só duas orações que ele fez, perdão, que ele não viu ser a resposta. Sabe o que foi? Ele orou por dois amigos. Ele orava pela conversão de dois amigos por muitos anos. Só que um dos amigos, quando soube que ele morreu, ficou sabendo. Ele morreu, se converteu. E o outro, quando foi no funeral dele, se converteu também. É isso, gente. A oração tem muito poder. Nós temos nas nossas mãos a chave que abre o céu, meus amigos. A chave que abre os milagres. Às vezes as pessoas falam, nossa, nós não vemos nos dias atuais os milagres que Jesus operava, os milagres que os homens de Deus faziam. Sabe por quê? Porque nós temos orado menos. É verdade essa correria, esse tanto de coisa, as distrações que nos roubam da presença de Deus. Ore, ok? Oração incessante. Interessante aqui que a oração incessante também não era uma oração solitária. Eles estavam juntos. A oração da igreja. Ministério de intercessão da tua igreja. Amém, gente? Que benção, né? Vamos orar, então? Deixa eu orar pela tua vida. Hoje eu vou orar. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Você já colocou aí? Vamos lá. Escreva aí nos comentários os seus pedidos de oração. Já aproveita para deixar um like nesse vídeo. Bora dar um like nesse vídeo que você vai ajudar o crescimento do canal. Amém, gente? E é isso aí. Fecha os teus olhos e concorde comigo nessa oração. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Nós estamos aqui para te bendizer, Senhor. Para te louvar, estamos aqui para te amar de todo o nosso coração. Ó meu Deus. Em teu nome, nós levantamos as nossas mãos, Senhor. Em teu nome. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram tirar a vida para me destruir, ficarão abismados nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á. Pois, se tapará a boca dos que proferem mentiras. Pai Santo, nós pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, volta o teu rosto em nosso favor. Pai Santo, ordena os anjos do Senhor em nosso favor. Assim como o Senhor ordenou em favor de Pedro, enquanto havia oração incessante da igreja. Ó meu Deus, no nome de Jesus, volta o teu rosto para nós, ó Pai. Socorre-nos, ó Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o Deus que nós amamos. Tu és a nossa vida, Pai. Senhor, no nome de Jesus, visita quem está comigo aqui agora, a pessoa que está tendo acesso a esse vídeo. Espírito Santo, lança a luz na vida dessa pessoa. Concedera as cadeias, as cadeias que estão prendendo a vida dessa pessoa, Deus. Essa pessoa tão querida e tão amada. Envia o teu anjo para que essas cadeias sejam destruídas no nome de Jesus. Deus, querido, guarda as nossas vidas. Guarda, Pai, a nossa saúde. Livra-nos das doenças terríveis. Pai, querido, guarda as nossas emoções, a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Deus, querido, guarda, abençoa a nossa fonte de sustento. Abençoe o nosso trabalho. Abençoe, Senhor, os nossos empregadores, os nossos patrões, que eles tenham... Dali vem o nosso sustento, Deus. Obrigado pela vida deles. Nós sabemos, ó Deus, que essas pessoas muitas vezes, até pelo fato de estarem nessa posição, infelizmente nem todos são justos, mas sofrem, ó Deus, muitas perseguições. Muita gente falando mal. Visita esses homens, essas mulheres. Abençoe, ó Deus, os empresários que estão aqui agora. Opa, empresários. Eu senti forte de Deus aqui agora. Eu libero sobre você que está aqui, que é empresário, ou que é empreendedor, ou que tem uma pequena empresa, que está começando um negócio. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus sobre você. Eu te sustento agora em oração. Em nome de Jesus, eu ordeno, eu declaro, ó Deus envia, eu te peço, Senhor, envia o anjo, anjos, anjos de prosperidade sobre esse negócio. No nome de Jesus, visita essa lanchonete, a Deus visita esse salão de beleza. Em nome de Jesus, visita, Senhor, essa pessoa que com suas mãos, com seu talento, se dedica para fazer bolos, fazer marmitas. Abençoe seus filhos, ó Deus. Venha prosperidade. Eu declaro prosperidade sobre a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Você que é empresário, eu senti de orar por você. Faz o seguinte depois, consagra a Deus. Não é barganha, tá? Mas consagra uma oferta ao Senhor. E entrega lá na tua igreja a oferta. E faz essa oração. Consagre. Fala, ó Senhor, foi daquele dia da oração ali e coloca ali no altar do Senhor. Eu sinto que Deus quer te prosperar. Vai vir sobre você um novo tempo no nome de Jesus. Amém, gente? Quero fazer aqui algo voltado aos empresários em algum momento, uma oração específica. Uau, é isso. Deus abençoe você. Que honra estarmos juntos. Eu declaro que o Senhor te abençoe, te guarde, que a mão de Deus venha sobre a tua vida no nome de Jesus, que a proteção de Deus venha sobre você, que os anjos do Senhor te guardem em todos os seus caminhos, que o Senhor guarde a sua família inteira no nome de Jesus, que Ele venha abençoar a tua casa, o seu relacionamento matrimonial seja abençoado no nome de Jesus. Amém, gente? Que honra estarmos juntos. Muito gostoso ter você aqui comigo. Pega essa oração. Se você sentiu a presença de Deus, escreve aí nos comentários. Opa, tem um fogo aqui, gente. O fogo acendeu. Tem um fogo. O fogo da presença de Deus está aqui. Escreve aí o que Deus falou com você. Entra na presença de Deus. convide mais pessoas para estarem aqui. Ó, se você escreve para mim, siga no Instagram também, gente. Se bem que eu, às vezes, eu começo a trabalhar ali no Instagram, logo eu paro, né? Porque eu tenho muitas outras coisas. O meu trabalho, muitas coisas que, graças a Deus, né? A gente não, às vezes, não consegue dar aquela atenção. Hoje, o meu foco principal é o YouTube, né? Então, mas, às vezes, você quer dar uma mensagem privada, vai lá no Insta. O Instagram está na descrição do vídeo aí. Tá joia, gente? Que honra estarmos juntos. Deus abençoe você. Ah, detalhe, peraí. Hoje é quinta-feira. Amanhã, a oração da libertação, eu vou anunciar isso. Aliás, já foi anunciado, eu acho. Tem que ver aqui. Estou meio perdido. Eu vou fazer a oração da libertação às nove horas da noite. Ok? Ao vivão, às nove horas, na sexta-feira. De manhã, nós vamos orar também, mas na sexta-feira à noite. Então, me ajude a criar o efeito multiplicador, que essa oração vai ser power. Deus abençoe você. Escreva nos comentários os seus pedidos de oração. Deixa eu fechar aqui. Até amanhã, então, pessoal.